Como é que funcionaria cartões amarelos e vermelhos no World Soccer Champs? Sejam bem-vindos ao canal do BUDU e seguinte, meu canal aqui é muito focado em World Soccer Champs e semana passada eu fiz esse vídeo aqui que teve uma repercussão muito boa, que foi eu trazendo à vida uma atualização que eu gostaria muito dentro do jogo, que é o modo criativo. Caso você queira entender um pouquinho melhor sobre o modo criativo, fica até o final que eu vou deixar no card final um vídeo para você ser direcionado para ele. Mas o foco aqui é o seguinte, nesse vídeo muita gente gostou, teve bastante like, viu e comentários e eu decidi iniciar uma série que é dando vida a atualizações no World Soccer Champs que vocês gostariam de ver no jogo. E eu recebi esse comentário aqui no qual o inscrito falou que gostaria que tivesse cartões amarelos e vermelhos dentro do jogo. Para quem não sabe, hoje no World Soccer Champs não existe esses cartões. E esse comentário eu recebo de diversas pessoas aqui nos vídeos. Então eu decidi trazer finalmente a vida usando Photoshop e edição de vídeo. E eu quero ressaltar que infelizmente isso aqui não é uma informação oficial e sim uma arte de fã, que sou eu. Mas a minha esperança é que caso esse vídeo tenha um feedback absurdo, muito avio, muito comentário, muito compartilhamento, que isso chegue de alguma maneira nos desenvolvedores para que eles implantem isso dentro do jogo. Então eu preciso da sua ajuda. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal caso seja novo, compartilha com seus amigos e assiste até o final e depois comenta o que você achou dessa ideia que eu estou trazendo para vocês. E nesse vídeo aqui eu criei através de imagens como é que funcionaria isso dentro do jogo. A primeira vez que eu ouvi essa ideia de colocar cartões, na minha cabeça eu falei Mano, não dá para implementar cartão dentro do jogo. Deixa eu explicar o porquê. Eu vou deixar uma imagem aí de uma sequência de eu fazendo a defesa no World Soccer Champions. E vocês podem notar que as rasteiras dos personagens dentro do jogo é sempre na mesma intensidade. Então para para pensar comigo. Como é que você ia saber qual tipo de jogada ia gerar um cartão? Uma vez que você não controla a intensidade da rasteira dos jogadores. E aí, se toda vez que você desce rasteira o juiz parasse o jogo para te dar um cartão, sabe o que ia acontecer? Você ia ficar com medo de dar rasteira na hora de defender o jogo. Porque como eu disse, se você não controla a intensidade e às vezes você está atrás do atacante, você ia ficar com medo de dar uma rasteira e levar um vermelho. E isso ia dificultar ainda mais uma coisa que já é difícil dentro do jogo, que é defender. Na hora de fazer a defesa é muito difícil. Então imagina você ter que defender com medo de fazer rasteira e tomar um cartão. Por isso que na minha cabeça não deveria existir cartões dentro do jogo. Mas aí eu decidi parar para pensar e eu tive uma ideia de uma maneira que poderia trazer esse sistema de cartões para dentro do jogo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, então primeiramente a gente já entendeu que não dá para penalizar quando a gente estiver jogando. Então como é que seria isso? Seria em momentos aleatórios. Como assim aleatório? Simples. Em um momento do jogo do nada para, aparece um pop-up na tela e fala que um jogador seu tomou um cartão. Isso já acontece hoje com as lesões, né? Às vezes você está lá jogando, aleatoriamente aparece o pop-up e aparece que um jogador seu se machucou. Já é assim. Tudo bem que na parte da lesão tem o fator da energia, né? Quanto menos energia o jogador tiver, maior a probabilidade dele se lesionar. Mas lembrando que às vezes seu jogador com energia total também pode se lesionar. Então hoje a lesão dentro do jogo já é um evento aleatório. Então eu desenvolvi três tipos de animações. Por quê? Seriam três animações diferentes. Então seria dessa maneira aí que vocês estão vendo na tela. Primeiro, vamos botar aí na tela a animação de cartão amarelo. Então vocês podem ver que você está jogando do nada. Aparece o pop-up avisando que o seu jogador tomou um cartão amarelo. A segunda animação seria dos dois cartões amarelos. Um aviso que o seu jogador tomou o segundo cartão amarelo e, portanto, foi expulso. E a terceira animação seria do cartão vermelho direto. Mandando ele direto para o vestiário. Além disso, eu criei essa imagem aí simbolizando para vocês como é que seria, como é que ficaria, né, no jogo os cartões. Como vocês podem ver ali onde está o número do jogador. Em cima teria o cartão para simbolizar para a gente quantos cartões ele tem. E vocês podem notar que tem duas situações de expulsão, né, que são os dois cartões amarelos e a expulsão direta. Em ambas, o jogador ficaria meio escuro, simbolizando ali que você não pode mexer nele uma vez que ele foi expulso. Então você não pode substituir ele, por isso que ele fica mais escuro. O fato desse sistema de cartão ser aleatório é um pouco perigoso, mano. Imagina você estar em um jogo muito importante e você teria uma expulsão. Eu ia ficar muito pistola. Mas ao mesmo tempo, acontece, por exemplo, isso já rola no Brasfoot, né. O Brasfoot, o Elefoot também, ele já é assim. São movimentos aleatórios, são eventos aleatórios, né. Os cartões dados dentro do Brasfoot e do Elefoot são aleatórios. Não dá para você controlar o momento que o jogador vai dar uma entrada. Até na vida real, né, isso não é um evento controlável. Mas na minha opinião, se for implementar isso, tem que tomar muito cuidado para que ele seja o máximo balanceado possível para que a gente não receba cartões direto. Imagina você tomando cartão toda hora. E claro, tornar o evento de cartão vermelho um pouco mais raro para que também a gente não seja prejudicado a todo momento. Mas a implantação desse sistema de cartões, na minha opinião, ia melhorar a nossa experiência. Primeiro, de imersão, afinal ia trazer mais perto do que já existe na vida real. E segundo, ia ser mais um elemento de administração de elenco. Afinal, se você está com um jogador com cartão amarelo num jogo importante, o ideal seria substituir ele. Então você teria que pensar em substituir ele. Mesma coisa, manter os cartões ao longo da competição, que nem é na vida real. Se eu não me engano, três cartões amarelos em partidas diferentes, o cara está suspenso da outra partida. Existe isso na vida real. Se tivesse isso dentro do jogo também, ia também ajudar a tornar o jogo mais difícil. Afinal, você ia ter que ficar esperto com quantos cartões cada jogador tem e tomar cuidado para não expulsar um jogador. Mas é claro que a execução disso é muito complexa. Afinal, como é que você faria o controle de cartões da sua equipe ao longo da temporada? É difícil de pensar nisso, né? Outro possível problema é, e se ficar desbalanceado o sistema de cartões e você começar a ser expulso toda hora? Ia ser chato. Então, sim, é um sistema extremamente difícil de se implantar, mas que ser implantado da maneira correta, da maneira certinha, ia deixar o jogo muito mais legal. Mas vou te falar a verdade. Se você perguntar, Double, você gostaria que tivesse sistema de cartões dentro do jogo? Sinceramente, para mim, tanto faz. Eu acho que não é uma coisa que faz tanta diferença dentro do jogo, mas que, como eu falei, já falei várias vezes, traria mais imersão. Então, tudo que melhorar a experiência do jogador dentro do jogo seria legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque vai que isso aí atrapalha o jogo e torna ele mais difícil ou ele injogável, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado, porque quando você traz uma atualização, pode ser que, dependendo do que acontecer, você pode afastar pessoas. Então, é muito delicado isso. E toda vez que eu paro para pensar sobre essa questão dos cartões, eu imagino a complexidade que seria desenvolver isso dentro do jogo. Eu não manjo nada de programação de games, mas, pô, mano, só de pensar que ele teria que ter um sistema de contagem de cartões ao longo da temporada, teria que tomar cuidado para não ficar desequilibrado. Cara, deve ser difícil. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com as ideias propostas aqui? Quem assistiu até aqui, comenta hashtag World Soccer Champions, espaço, a sua opinião. Eu vou dar prioridade a te responder, porque você é um cara que assistiu o vídeo até o final. Então, isso ajuda demais. E outra coisa, fica à vontade para usar a sessão de comentários, para dar a ideia de atualização, que eu posso dar continuidade nessa série, tentando atraser a vida através da edição de vídeo e de Photoshop, como vocês viram nesse vídeo. E agora eu vou deixar aqui no card o vídeo de eu falando para vocês sobre o modo criativo que eu gostaria que tivesse no jogo. Então, clica nesse card para continuar assistindo os vídeos do canal e fortalecer o nosso projeto aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Tamo junto, valeu. Falou. Tchau.